Polícia foi mobilizada na manhã da Ertateira Sapeira, objetivando prender os responsáveis pelo sumiço do menino Fabrício, que aconteceu aqui na região sul de Teresina há mais de 20 dias. Aqui estão várias viaturas da polícia militar, o serviço de inteligência também se encontra por aqui, e a polícia não encontrando, me parece que essa operação até agora não foi exitosa em relação à prisão do responsável pelo desaparecimento da criança. Mas os policiais aproveitam para não perder a viagem e estão fazendo o trabalho de buscas de drogas aqui na região da Prainha. Nós vamos conversar aqui com o responsável pela operação, nós temos aqui o policial militar, é o tenente Dali. O tenente Dali, o tenente Dali, o objetivo dessa operação é o treinamento, responsável pelo princípio da lei. Exatamente, está sendo feito um inquérito lá pela DPCA e conforme provas já acarreadas que estão juntadas lá ao bojo do inquérito, foi expedido o mandato de prisão desse favor do Romário. O Romário, ele é morador aqui da Prainha, certo? E de posse desse mandato, nós vamos iniciar o cumprimento do mandato hoje, nas primeiras horas de hoje, juntamente com o chefe de investigação da DPCA. O Romário não se encontra no local, mas nós efetuamos a busca aqui na residência e foi apreendido aqui uma quantidade de crack, um numerário aqui que provavelmente torna um tráfico de drogas. Quer dizer, uma coisa atrás da outra, né? Exatamente, nós já, o Romário já tem informes aqui que ele é quem faz o tráfico de drogas na área da Prainha, certo? E de posse dessa informação, nós viemos aqui para tentar capturar o Romário. Seria ele, tenente, o suspeito desse sumiço do garoto, né? Uns dos suspeitos. Uns dos suspeitos. Isso, esse inquérito que ele está ocorrendo pela DPCA com a delegada Andréa. A presença do tenente Idálio, você faz parte de qual companhia? Primeiro batalhão. Primeiro batalhão da Polícia Militar, envolvido nesta operação aqui na conhecida favela da Prainha. O povo não gosta muito que a gente fale isso, não, porque é um bairro que vem crescendo a cada dia, mas, apesar de a maioria das pessoas aqui serem pessoas de bem, mas tem aqui os gatos pingados que existem em todas as comunidades. Então, Joatã, qual foi a informação que você veio fazer hoje? A gente está dando cumprimento ao mandado de buscas e apreensões com o apoio da Polícia Militar. E a gente veio dar cumprimento ao mandado de prisões com relação ao caso do menor fabrício de desaparecimento. Terminamos por nos deparar com uma boca de fumo, vários materiais apreendidos, muita droga, dinheiro trocado que caracteriza a questão do tráfico. Também foi apreendida uma motocicleta, aliás, na verdade, duas motocicletas. Fez alguma prisão? Teve, prisão do Buda, que é quem estava na residência quando dava a volta. Aí foi recebida aí o material, droga, dinheiro trocado, duas motocicletas. As motocicletas, pelo menos uma, a gente tem conhecimento de que é de um das pessoas suspeitas. Uma das motocicletas. De qualquer maneira, não conseguiram encontrar os responsáveis pelo desaparecimento do garoto, mas a operação acabou sendo exitosa porque foi encontrada droga. Nessa operação de hoje, a gente não conseguiu. Ontem foi preso um dos acusados, já está recolhido. É o Luan. O Luan já está preso. Está preso, sim. A gente tem outros mandados a cumprir, a gente, infelizmente, não pode revelar quantos e quais são. Mas a gente acredita que nas primeiras horas, nas próximas horas, a gente tem dado cumprimento. As buscas continuam. Continuam. Joatã, que é lá da DPCA, Delegacia de Proteção ao Menor, no Conjunto Redenção na Zona Sul de Terezinha. E a polícia continua mobilizada. Está aí a motocicleta já sendo colocada na viatura do Rony para ser levada. E as investigações continuam aqui na favela da Prainha. É uma operação envolvendo vários policiais militares, também policiais civis, que foi desencadeada no início da manhã desta terça-feira. Uma prisão já foi efetuada e agora a polícia procura outros envolvidos no desaparecimento do garoto Fabrício. Com imagens de Irlande Farias, Luiz Borges, para o TV Canal 13.com. O Centro de Convenções Atlantic City possui o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos. Temos capela para casamento e batizado. Contamos com 11 espaços climatizados e semiclimatizados com capacidade de 300 a 18 mil pessoas. Faça aqui a sua confraternização de final de ano. Centro de Convenções Atlantic City. Referência no Norte e Nordeste. Centro de Convenções Atlantic City.